Em um coração que parecia ser eterno, deixado na escuridão Lábios que um dia foram únicos, deixaram outras xingas sem palavras Tristes, mas o amor válido dentro do coração Loli, 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 loli Desprezo e fome, ficam travado em meu coração E o rádio não vazia quando veio a coral do desprezo de meu coração Loli, 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 loli Sangrando em um vazio, hoje estou na escuridão Loli, 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 loli... Loli, 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 loli E o rádio não vazia quando veio a coral do desprezo de meu coração E o rádio não vazia quando veio a coral do desprezo de meu coração Obrigado.